Porto Alegre possui mais de 8 mil marquises cadastradas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. Além da fiscalização, é preciso que proprietários e síndicos de prédios fiquem atentos e mantenham o laudo de estabilidade estrutural atualizado. Somente na capital já aconteceram vários acidentes graves com marquises. Eu acho que elas são bem perigosas. Tem muitas marquises, inclusive, que chegam a dar medo de passar embaixo. Porque tu pensa que a qualquer momento ela pode cair na tua cabeça. Eu, particularmente, mesmo em dia de chuva, evito passar embaixo de marquises. Ando de guarda-chuva ou ando na chuva, mas não ando embaixo delas, não. Péssimas a segurança das marquises. E não é só marquises, né? Os buracos, tá tudo abandonado. De acordo com as mãos das 8 mil marquises cadastradas na capital, 2.700 estão com o laudo atualizado e 5.300 estão em estado irregular, sem laudo vigente. Então, agora a gente pede para as pessoas que veem alguma marquise, né? Que está em mau estado de conservação, que faça a denúncia, que a gente vai no local e pede para que os síndicos e os proprietários, eles tomem as providências, né? Para regularizar isso junto à prefeitura. A legislação atual estipula que os laudos devem ser apresentados a cada três anos, cabendo aos proprietários a manutenção e conservação das marquises, sacadas e fachadas. O valor da multa pode chegar até 2 mil reais. Os laudos já vencidos têm que ser renovados a cada três anos. E esse é o prazo. Agora, muitas vezes a gente reconhece que o condomínio não tem, no momento, condições de fazer, então a gente notifica e dá um prazo de 15, 30 dias para o condomínio se regularizar. Se o condomínio não se regulariza naquele prazo, a gente multa. Às vezes vale mais a pena você contratar um responsável, um engenheiro, um arquiteto e fazer esse laudo do que pagar a multa, porque depois você vai pagar a multa e vai ter que fazer o laudo igual.